Há muito tempo não vejo seus cantos na primavera. Há muito tempo não vejo seus cantos na primavera. Eu olho no dia, mas só não sei quanto, é corrigido com esse dia, estou sempre ensinando. Eu olho no dia, mas só não sei quanto, é corrigido com esse dia, estou sempre ensinando. Vou levar o meu amor por essas pernas de canto. Vê seus tapetes de cor, secar os olhos de canto. Vê seus tapetes de cor, secar os olhos de canto. Eu olho no dia, mas só não sei quanto, é corrigido com esse dia, estou sempre ensinando. Eu olho no dia, mas só não sei quanto, é corrigido com esse dia, estou sempre ensinando. Eu olho no dia, mas só não sei quanto, é corrigido com esse dia, estou sempre ensinando. Eu olho no dia, mas só não sei quanto, é corrigido com esse dia, estou sempre ensinando. Eu olho no dia, mas só não sei quanto, é corrigido com esse dia, estou sempre ensinando.